Mas tem uma diferença muito grande entre ela e esses golpes que tem por aí É que no dela eu caí, tô nem vendo O beijo dela é o melhor que tá tendo É que no dela eu caí, foi de boca Não aguento ver esse golpe tirando a boca É que no dela eu caí, tô nem vendo